Música Vai lá motora, vai lá motorista number one, best driver E isso e aquilo, não sei mais o que Com essas paranóias, com essas paradas deles aí Eles gostam de colocar no diretanos, né? You are best driver, man, best driver Esse negócio de best driver, vai lá, não sei mais o que Você é o melhor, number one Ele sempre coloca no botão do, no botão do, do motora, né? É o famoso agradinho, né? Dá aquele agradinho pro caboclo, pra ele ficar contentinho Tô voltando a obra aqui Que eu vim aqui um tempo atrás, eu gravei o vídeo Entrando lá Aquele que encostou na No bico da calçada lá e empurrou o pneu pra dentro E esvaziou ele todo, né? Só que o vídeo ficou meio que Um pedaço ali, cortou Porque eu deixei gravando direto Né? Não dei pausa nem nada A... A metade ali que eu tava entrando dentro do buraco Pra descarregar lá Não cortou, né? Perdeu, né? Praticamente, né? Não saiu Perdeu Agora eu tô voltando lá de novo Vamos ver se a gente faz o vídeo top agora, né? O lugar lá é ruim pra caramba Ruim, mas ruim, ruim com força mesmo Dos piores Lá é uma dobra Extreme Lá não é nem hard, não É Extreme Extreme Power Porque não tem espaço na frente Tem um apodo, um bico, uma calçada Bem aqui do lado, aqui, né? Aí quando você vai virar ali A carreta, ela não sobe Com o peso da carga em cima A carreta, ela não sobe em cima, não O pneu não sobe em cima Ele sai arrastando E pega no bico da calçada E empurra o pneu pra dentro, né? Na última vez eu tive sorte Que só empurrou ele pra dentro da roda E esvaziou Mas... Né? Dependendo do dia do azar do caboclo Que aí eles Correm o risco de estourar o pneu, né? Tô seguindo o Google Maps Porque o... O... O post-couto que eu coloco aqui No navegador nosso aqui Ele manda lá pra não sei aonde lá, né? Tá até mandando voltar aqui, né? Hoje nós vamos de Google Maps É um hotel que eles estão construindo lá Mas ela é bem ruim, né? Aí que essa parada aí de Best driver, number one E não sei mais o que E não sei mais o que lá Já fala Não, eu sou o pior da companhia Não, você é o melhor Quando eu cheguei ali pra carregar lá Santos Eu mesmo Sheet wiper É o limpador de merda, né? É o que tira É o que onde os outros não querem ir E você vai, né? E eu já falei Esse negócio aí de melhor motorista E nem eu não É outro Eu sou o pior Eu gosto de ficar lá no fundo Não, 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 não Só pra quebrar galho igual macaco, né? Mas vamos lá Tá aqui perto aqui A vantagem, né? A vantagem das vantagens Em cima das vantagens É que Em vez de entrar 5 horas da manhã 4 horas da manhã E 3 horas da manhã De manhã cedo Eu entrei às 10 e meia, né? Então Ficou elas por elas, né? Mas aqui é muito ruim Mas muito ruim mesmo Como isso é feito Aí a obra aí, ó Hoje a sorte não tem caminhão lá na Do lado de lá Vou fazer ela num modo diferente Pra não Já vou dar o toque já Já vai preparando aí, ó Só que acho que nem se Talvez se eu jogar na contramão lá E voltar a manobra ao contrário Fica melhor, né? Tem aquela Porra daquela calçada lá, ó Que ela é que Que quebra as pernas, né? Vamos lá Ó o portão aí O destino está aberto lá Olá Vê os vêm aqui? Sim Eu já estive aqui antes Acho que é melhor ir lá Porque o problema deu Foi aquela vez ali Olha lá Vamos brincar Vou fazer ela ao contrário Hoje que acho que é o É o mais certo É o mais sadio, né? É o mais sadio, né? Vou colocar ela mais renta aqui Porque senão Vai lá Aí, oi É isso É lá Onde está? É o mais sadio Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Estou nesta última vez, mano? Eu gostaria de chorar Onde está? Onde está? Vamos ver Ok Acho que vai descarregar em um lugar diferente hoje. Fica tudo ao contrário aqui, tipo assim, tudo no lado cego do motora, né? Até pra descer lá agora, não sei se você vai crer que vai descer lá hoje também, né? Porque a última vez era. Agora esse aqui? Vamos lá ver. Hoje foi teta, mais teta do que hoje. O descarrego que era pra ser Extreme Power. Vou virar pro lado de cá que acho que é melhor. Ele é mais rentável. É, sai daí, caralho. Opa, o meu portãozinho lá. Passou, passou. Aí, oi. Geralmente tem que entrar lá de baixo, lá, ó. Ou melhor, da primeira vez que eu vim, tem que entrar lá de baixo. O que que aconteceu hoje? A maioria dos carros que a gente vai, a gente tem que tá dividindo o espaço com os concreteiros, né? O pessoal das bitoneiras aí. E as bitoneiras é igual... O concreto é igual merda, né? Tipo, ficou muito tempo debaixo de sol quente, seca. Cagou, secou, né? Não pode ficar muito tempo debaixo de sol aí, né? Então, tipo assim, eles chegam, tem que se carregar, né? Eles têm preferência no... Ah, tá entrando outro ali com container, lá. Descarrega aqui, é foda, né? Descarrega aqui, é foda, né? Praticamente ali, ó. Vai ver? Olha lá que buraco, ó. Olha lá o caminhão lá dentro, lá, ó. É onde eu deveria entrar. Só que ali, a última vez que eu vim... Deixa eu ver pra que lado que eu tenho que virar aqui, senão... Cabinho direto e... Perdendo tempo, né? Pra cá. Vai pra cá. Quando eu entrei a última vez, eles estavam... Eles tinham que colocar, tipo, umas barras de ferro pra... Pra segurar o concreto em cima aí. Ficou baixo aquilo ali, né? E, tipo, tinha que entrar com manobra ao contrário e descer lá dentro, né? Olha o aeroporto aí, ó. Olha os bichão lá. Esse aqui é o Heathrow. Aqui tem congestionamento de avião, né? Vai sair um ou outro aqui já na fila pra subir. Olha lá o outro esperando. Olha lá mais um chegando. Sobe um e o outro já vai atrás, né? Tipo assim, não para não. Esse aqui é tudo da British, ó. O primeiro já tá lá em cima. O outro vai pegar a pista agora. A gachurana. Olha o radar desse ali, ó. O que aconteceu? Era pra me descer lá hoje também, né? Tô esperando, tô esperando, tô esperando. E não para de chegar caminhão com concreto, né? Os concreteiros, né? As bitoneiras não param de chegar, né? Chega, sai um, entra o outro e desce lá e descarrega. Sai um, chega outro, chega lá e descaiu ali, né? Ô, 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 ô. Ô, fulano. Que porra é essa aí? Não, porque os concretos têm preferência. Eu falei assim, ó. Eu sei que eles têm preferência, mas não posso ficar aqui o dia todo esperando eles passarem, não, ó. Aí bem em cima, assim, tem uns containers, assim. É o escritório lá do manager, lá, da obra, lá. Ele, não, não, aguenta aí um minutinho só que eu tô... Quando sair o próximo, ele falou assim, é quando sair o próximo, o outro que chegar entra. Não, não, eu falei assim, tem uma... Uma escavadeirazinha pequenininha, aí eles carregam você e onde você tá aí. Aí eu descanso. Aí tá beleza. Aí é nóis. Praticamente eu entrei no portão ali com vocês e parei ali. Ele descarregou onde eu parei ali, né? Então, pra mim foi 100%. E a parte do outro vídeo lá que tava entrando ali embaixo, ela perdeu. Porque como eu falei, eu deixei gravando direto, sem dar pausa nem nada. E sei lá que pro terceiro que eu vou pro de vez em quando a gente grava e os vídeos não saem. Aí quando eu fui lá fazer pra edição lá, né? Pra fazer pra editar aí, lá não tá o pedaço final lá que ia entrando lá pra descer, né? Olha o toque do pedacinho ali. E hoje eu achei que ia ser bombástico igual a última vez e foi super, super disposto. O descarrego que era pra ser extreme ficou easy. Easy peasy. Ficou teta. Ficou teta chupeta. Vamos pegar aqui pra... Stain's, né? Olha aí. M25 Stains Por aqui mesmo Agora é só tocar direto até chegar lá no M25 M25 a gente pega a esquerda voltando com o rumo de casa Mais um vídeo com vocês Deixa aquele like para avaliar o vídeo Like é importante Você que não é inscrito se inscreva Ativa o sininho das notificações Que o sininho dá para falar O clandestino botou mais um vídeo Vou ficando por aqui Valeu a cada um de vocês Beijo na bunda, até a próxima e vamos Música 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 Amém.